J. James, áudio e vídeo Bora cair no forró, menino, chega pra frente, bora, 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 bora Isso, isso que gosto de fazer, isso aqui me dá prazer E o bebê, que é você É que tudo que eu faço só lembro o seu rosto, ó, você É que tudo do seu lado, tudo isso muda e fica diferente O seu tê é mais gostoso, tudo isso é que mexe com a minha mente Já dizia o papai que cachaça e rapariga vicia a beber mais E já dizia o papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Mas já dizia o papai que cachaça e rapariga vicia a beber mais E já dizia o papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Isso, isso, isso que gosto de fazer, isso aqui me dá prazer E o bebê, que é o bebê, que é prazer É que tudo que eu faço só lembro o seu rosto, ó, a hora de tá com você E quando eu tô do seu lado, tudo isso muda e fica diferente O seu tê é mais gostoso e mexe com a minha mente Já dizia o papai que cachaça e rapariga vicia a beber mais E já dizia o papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais Mas já dizia o papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais E já dizia o papai que a putaria tá solta e ser solteira é bom demais E já dizia o papai que cachaça e raparinha Vicia beber mais E já dizia o papai que a porcaria tá solta E ser solteiro é bom demais E já dizia o papai que cachaça e raparinha Vicia beber mais E já dizia o meu papai que a porcaria tá solta E ser solteiro é bom demais J. James, áudio e vídeo É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro O vaqueiro é o cavalo, é o boi O povo é tanto tempo que não pode deixar pra depois Vaquejado é um grande esporte, vinda de semana Vindo pra casa do lume, correr boi, tomar com Vaquejado é um grande funk, toca uma amiga, amiga, um fiel Nossa maior emoção, levanta com o vaqueiro campeão Vem a prender os traços de troféu Nossa maior emoção, levanta com o vaqueiro campeão Vem a prender os traços de troféu O cavalo é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi O povo é tanto tempo que não pode deixar pra depois Mas o povo é tanto tempo que não pode deixar pra depois Vem a prender os traços de troféu O vaquejado é um grande funk, toca uma amiga, amigo, um fiel Nossa maior emoção, levanta com o vaqueiro campeão Vem a prender os traços de troféu Eu sou a maior emoção, levanta com o vaqueiro campeão Vem a prender os traços de troféu O povo é o cavalo é o vaqueiro, é o cavalo é o boi O povo é tanto tempo que não pode deixar pra depois O povo é o cavalo é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo é o boi O povo é tanto tempo que não pode deixar pra depois O povo é o vaqueiro, 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 é o va Bora dançar, corró, dançar, corró, meu irmão, se bora, meu irmão Eita, corrózão Já preocuparam com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Que isso te incomoda Pensar que antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca, vem! Já que cê não quer sair como ruim dessa hora Então fala aí que a culpa é nossa De ser permitido, de ser traído, de ser ser um bosta A culpa é sua de ser permitido, de ser traído, de ser ser um bosta Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Que isso te incomoda Pensar que antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim dessa hora Já que cê não quer sair como ruim dessa hora Então fala aí que a culpa é nossa De ser permitido, de ser ser traído, de ser ser um bosta E a culpa é sua E a culpa é sua de ser permitido, de ser traído, de ser ser um bosta Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Transcrição e Legendas Pedro Negri